Se é assim que você quer Você que mentiu E pela última vez E se volta na sua cabeça Eu já deixei de amar Quando você me traiu E destruiu nosso povo Você deixou meu coração partido Mas você deve ter se divertido Então vá Vá procurar seu lugar Mas o meu erro foi pensar que um dia Os meus carinhos você merecia Então vá Vá procurar seu lugar Você não merece as flores que eu te dei Você não merece os sonhos que eu Sonhei Você curva perigosa nada Você não vale nada Não vale nada Aponta pra ele! Você curva perigosa nada Você não vale nada Você não merece os sonhos que eu te deixei Você não merece os sonhos que eu te deixei Eu já deixei Eu já deixei de te amar Você não merece os sonhos que eu te deixei Você não merece os sonhos que eu te deixei Você nunca honorable Você não merece os sonhos que eu te deixei Você não merece os sonhos que eu te deixei Você não merece os sonhos que eu te deixei Amém